Vou fazer 3 colheres de manteiga, 3 colheres de farinha de trigo, meio litro de leite, queijo, célula pão com manteiga, coloca no pão, resultado, esse aqui, hummm, é muito bom gente, ai que delícia! Vou fazer chocolate derretido, coloca em um copinho de plástico, kinder, tritura o kinder, creme de leite, coloca o kinder, agora que eu tirei o copinho do congelador eu vou colocar a mistura do kinder, coloca o palitinho e leva pra congelar, e agora é só tirar do copinho, resultado, não tem gosto de kinder, é fácil de fazer mas não tem nada mais. Vou fazer! Esse foi o maior queijo que a gente encontrou, farinha, ovo, farinha de novo, ovo de novo, e agora no Cheetos, frita! Eu não tenho nem roupa pra esse evento, meu Deus! Ai meu Deus, que lindo! Vou fazer! Tortilha, corta a tortilha até o meio, Nutella, biscoito, Kit Kat, Marshmallow, kinder. Agora eu vou dobrar, dobra aqui, leva isso aqui pra sanduicheira. Hummm, é mistura de tudo que é melhor. É impossível isso ficar ruim. Vou fazer hambúrguer, farinha, ovo, farinha de novo. Resultado. Tá muito bom. Hummm. Que delícia, hein? Colesterol. Leite quente. Leite quente. Mistura. Ele demora um pouquinho pra derreter. Cobertura. Café. Chantilly. Óleo. Resultado. Muito bonito. Me surpreendeu muito. Meu Deus. Ai que delícia! Vocês me marcaram muito nessa receita. Eu vou colocar uma xícara de cacau. Pelo que eu entendi, você não vai ferver isso aqui. É só até o cacau derreter, pra ficar uma mistura bem lisinha. Já coloquei plástico filme em um potinho, agora eu vou colocar o cacau. Agora eu vou colocar a nossa mistura. Já fechei com o plástico filme, o certo seria deixar de um dia pro outro, mas nós fomos ansiosos, nós vamos tirar. Eu já desenformei, agora vamos cortar. Agora eu vou passar a trufa no cacau. Agora eu vou polvilhar o cacau nas trufas. Vamos ver se é real. Nossa, real mesmo. Eu adorei. Bem amargo. É maravilhoso. O gosto do cacau é uma trufa. Aprovado. Vou fazer. Vou começar tirando a casca do pão. Nutella. Eu não encontrei a marshmallow igual dele, então eu criei esse aqui. Fechar. E vou fechar como se fosse um pastelzinho. Massa de panqueca. Sucrilhos. Ai, Frita, esqueci de gravar. Olha o resultado. Eu achei que ficou idêntico. Vamos ver. Nossa. Ai, que delícia. Olha isso aqui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vou fazer. Comecei separando três claras. Ai, eu adicionei três colheres de açúcar refinado. Ai, eu adicionei uma colher e meia de amido de milho. Bati tudo isso por uns sete minutos, mais ou menos, até formar como se fosse um merengue. Quando ficou assim, eu adicionei o corante azul. Misturei. Ai, eu adicionei dois óleos picados e misturei tudo. Ai, eu levei pra forma com papel manteiga. Ai, eu comecei a modelar ele pra ficar bem bonitinho. E levei pra assar por 25 minutos. E esse aqui foi o resultado. Gente, olha isso aqui. Não ficou muito bonito. Tem no pasto, só que vocês estão... Sabe o que eu tô falando? Agora vamos abrir pra ver se tem esse efeito aqui. Tem no... Ah, ele ficou um pãozinho, ó. Vamos provar? Vamos. É estranho. Não tem muito gosto. Não tem gosto de nada, assim. É bem estranho. Na verdade, não é bom. Vou fazer. Gente, eu já fiz o mac and cheese. Eu vou colocar nessa forma aqui pra gelar. Pra quem não sabe, fazer o mac and cheese eu já ensinei aqui. É bem simples. Agora eu já coloquei tudo aqui. E eu vou levar pra geladeira. Já tirei da geladeira. Agora eu vou fazer o molde. Agora eu vou passar no ovo. Na farinha. No ovo de novo. E passar o mac and cheese no cheeto. Olha que fofo que fica. Agora eu vou levar pra fritar. E esse foi o resultado. Muito lindo. Muito fofo. Vamos abrir. Ai, que delícia. Vou fazer. Presunto. Queijo. Agora eu vou cortar. Olha isso. O que tudo. Farinha. Ovo. Farinha de roca. Frita. Aparentemente deu certo. E agora eu vou abrir. Ele não abre igual. Mas fica derretido. Ai. Tá aqui. É bom. Mas é bem gorduroso. Vou fazer. Eu tinha só esse aqui. Eu tinha só esse aqui. Eu tinha de fatias. Então eu vou fazer com esse mesmo. E eu vou derreter ele em banho-maria. Improvisei o molde aqui pra ficar igual. Porque é um pinho. Igual do vídeo. Olha. Vai se ver da certa. Agora eu vou colocar no corrigilador. Agora ovo. Farinha. E aí eu não sei o que ele coloca no final. Mas eu vou fazer de doritos. E agora eu vou passar no ovo. Na farinha. No ovo de novo. Agora no dorito. Agora eu vou fritar. Olha gente como que ele ficou. Fica bem bonitinho. Tá. Vamos abrir. Ah. Deu certo. Eu não acredito. Vamos provar? Manjar turco de nárnia. Manjar turco de nárnia. Vamos fazer manjar turco de nárnia. Adiciona 5 colheres de amido de milho. E meia xícara de água em um recipiente reserva. Agora em outro recipiente. Meia xícara de água quente. Meia xícara de suco de laranja natural. E duas xícaras de açúcar. Vou levar tudo isso pra uma panela. E aí depois que ferver. Eu vou adicionar o amido de milho. E deixe cozinhar por no mínimo 15 minutos. Tem que pegar essa textura de gel. Senão não dá certo. Depois adiciona uma colher de limão. Corante vermelho. Adicionei um recipiente untado. Coloquei papel manteiga. Depois é só cortar em cubinhos. Em um recipiente. Coloca duas colheres de açúcar de confeiteiro. E uma de amido de milho. E passa a nossa goma. Esse é o resultado. Fica muito lindo e gostoso. Deu bem muito checo. Brigadeiro de champanhe. Brigadeiro de champanhe. Vamos fazer brigadeiro de champanhe. Cozinha uma lata de leite condensado. Uma colher de manteiga. 100 gramas de chocolate branco. Duas colheres de creme de leite. E três colheres de champanhe. Cozinha até engrossar. Esse é o ponto. Depois leva pra geladeira por uma hora. Tira. Faz bolinhas. Passa no confeito. Perulado. E esse é o resultado. É uma receita super simples. E fica muito linda. E com sabor incrível. Marca alguém pra fazer essa receita com você. Muito bom. Árvore de Natal receada. Árvore de Natal receada. Vamos fazer a árvore de Natal receada. Uma colher de manteiga. Uma lata de leite condensado. Três colheres de achocolatado. Quando estiver no ponto de enrolar. Adiciona uma lata de creme de leite. E leva pra esfriar. Derrete duas xícaras de chocolate branco. Adiciona corante verde. E aí nós vamos cobrir nossas casquinhas. É preciso dar duas mãos de chocolate. Pra ele ficar nesse aspecto. Depois é só decorar com os confeitos que você preferir. Rechear. Fechar com o chocolate que sobrou. E esse foi o resultado da nossa árvore de Natal recheada. Além de linda. Fica muito gostosa. Marca alguém pra fazer com você. Biscoito de Natal. Biscoito de Natal. Vamos fazer biscoito de Natal. Para massa. 100 gramas de manteiga. 250 gramas de farinha. Mistura com as mãos. Uma gema. Um ovo. 100 gramas de açúcar. Sova a massa. E deixa descansar na geladeira por 30 minutos. Depois vamos abrir a massa. Fazer os moldezinhos. Pro glacê. Uma gema. Uma colher de limão. Uma pitada de sal. Mistura. Vai adicionando duas xícaras de açúcar de confeitar. Pra ficar nessa consistência. Depois é só cobrir o biscoito. A gente coloriu o glacê também. Pra fazer esse detalhe. Fica uma delícia. Marca alguém pra fazer com você. Milkshake unicórnio. Milkshake unicórnio. Vamos fazer milkshake unicórnio. Meia lata de leite condensado. Um pacotinho de gelatina azul. Bate tudo no liquidificador. E reserva. Pro milkshake. Uma xícara de manga e uma xícara de leite. Eu prometo que não dá dor de barriga. Uma colher de essência de baunilha. Uma de suco de uva. E uma de morango. Seis bolas de sorvete de creme. Bate tudo. E agora vamos decorar o nosso copo. Com o nosso creme azul. Depois vamos confeitar o copo. Adicionar o nosso milkshake. Colocar chantilly. E esse foi o resultado. Fica muito gostoso. Marca alguém que vai amar essa receita. Hum. Nossa. Tem um gostinho dele. Hum. De uva com morango. Muito lindo. E super gostoso. Sério. A manga deixa um gosto muito perfeito. Tchau. 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 Muito lindo. Muito lindo. Tchau. Tchau. Obrigado.